E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo. Por quê? Galera, o negócio é o seguinte, cês sabem aí que eu vendi o meu R8 tem aí coisa de uma semana e meia, quase duas semanas. E eu tô decidindo aqui qual que vai ser o meu novo carro, qual que vai ser o carro novo aqui do canal. Eu mostrei pra vocês, né, que já me mandaram algumas propostas, né? O primeiro de todos, se eu não me engano, foi o Mustang, né? Teve lá proposta na troca do R8, não foi proposta depois que eu vendi ele, que no caso foi em um Audi RS3. Era um Audi RS3 assim, mano, pancada, né? Cês sabem que o Audi RS3 é um carro, por mais que ele tenha a carcaça ali, o corpo do Audi A3, ele é um carro que já vem com 400 cavalos de fábrica. Então qualquer mexidinha que der nesse carro, ele já fica muito forte. E esse aí que me ofereceram, pelo jeito, mano, tava muito forte. Papo de quase 700 cavalos, uma coisa assim. Só que acabou que não me interessou tanto, porque eu tenho um receio aí, né? De, tipo, de pegar carro que já é potente e esse carro ser mexido, né? Porque o último carro que eu tive, que era bem potente, foi o Audi R8. E olha aqui, o que ficou de lembrança dele aqui pra mim. Olha aqui, ó, ficou o capu dele, mano. Capuzão aqui, ó. Olha aí. Céu, lascinho. Aqui tá arriscado, né? Porque é óbvio que eu descia a rampa ali com ele, né? Achei que era um escorregador. Óbvio que eu peguei e desci ele com... Nossa Senhora, desci com o capuzão ali. Eu sei que nesse tempo eu mostrei pra vocês aí também que me ofereceram uma Porsche 911. E eu também mostrei pra vocês que eu gostei muito do Porsche Panameira. Parece que a Porsche tá, mano, tá na frente, assim, dos carros aí que podem ser o novo carro do canal. Mostrei alguns outros também. Só que nesse vídeo de hoje eu quero ver qual carro que vocês querem ver no canal. Qual carro vocês gostariam de ver aqui na minha garagem? Aqui, mano, começando o vídeo, terminando o vídeo, indo fazer trollagens na rua. Pra isso, eu postei lá no meu Instagram pedindo a opinião de todo mundo aí. Mandaram aí pra mim várias mensagens, várias perguntinhas, né, naquele stickerzinho que tem. Com nomes, marcas, modelos de carro que poderiam ser aí um dos novos carros do canal. E vai ser junto com vocês que eu vou olhar aí qual será o carro que vai mais chamar a atenção da gente nesse vídeo aqui hoje. Vamos tentar nos decidir. Eu quero ver se na próxima semana, no início da próxima semana já, eu decido aonde vai estar o meu carro novo, né? Porque, tipo assim, eu vou ter que olhar em que loja vai ter o carro que eu vou decidir. E talvez eu tenha que ir pra São Paulo, pra Florianópolis, pra Curitiba, não sei, mano, não sei. Na próxima semana, eu já vou estar decidido. Nesse vídeo aqui de hoje, provavelmente a gente já decida. E aí, mano, o negócio vai vir, vocês ficam vendo. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá em cima? Vamos lá dar uma olhadinha no que vocês mandaram aí pra mim? Bora lá. Ó, primeiro carro que tá aqui na lista, né? Gibbonato, um salve aí. Mandou que tem que ser o Corvette C8. Na verdade, ele escreveu um erro ortográfico, ele escreveu Corvette. Mas eu entendi. Vamos dar uma olhada aqui? Corvette, mano. Vocês estão ligados que Corvette é uma nave. Eu já tive um Corvette. Ó, pra vocês verem. Falei pra vocês aí no começo do vídeo. Que talvez, mano, o carro que eu queira não vai ter em Londrina. Porque, ó, já pesquisei aqui. Não tem Corvette pra vender em Londrina. Se for um Corvette, eu vou ter que ir pra outro lugar já. Ó, vamos tirar aqui o filtro de Londrina. E olha lá. Tem aqui, mano, 2021. 2021, o Bravo. Um milhão e novecentos e cinquenta mil. Eu acho que esse carro tá um milhão a mais aí, no momento do que eu conseguiria pagar, hein? Ou até mais ainda, né? Que, olha... Nossa, é muito bonito, né, rapaziada? Olha esse interno, mano. Olha esse interno. Será, mano? É o modelo 2021, né? Zero KM, se eu não me engano. Deve ser esse carro. Parece que ele tem ajuste ali, ó. De som do motor, de direção, suspensão, as marchas, sensor do freio, né? Configuração de modo Z. Você é louco, mano. Carrega o celular ali encostando. Carro monstro, né? Carro... Não tem nem o que falar desse carro aqui, né? Deixa eu ver se, né... Vou achar um aqui com escape direto. Só pra nada dar uma espiadinha. Vamos ver? Corvette 2021. Exaustful! Pancada, mano. Mago e louco, tá ligado? Mas vocês viram aí que no Brasil, mano, tá muito caro. Tipo, mano, e pior que um carro desse na gringa não é caro. Tipo, não é caro mesmo, mano. Eu acho que... Não sei quantos dólares deve estar esse carro, mas ele não deve ser tipo mais que cinquenta mil dólares, eu acho. Né? Não vou pesquisar aqui agora, porque senão é o intuito desse vídeo, comparar preços do Brasil com os Estados Unidos. Mas um Corvette que aqui no Brasil tá custando 700 mil reais, lá você vai comprar com 15 mil dólares, né? Com 20 mil dólares. Então, tipo, vocês vêm por aí. KSL Moitoca mandou aqui chevetim. A gente já tem um chevetim, só que ele não sai da oficina, então ele tá lá na oficina. Logo eu já busco ele de volta, muita calma nessa hora. O Herbert mandou aqui, Mercedes AMG GT63S. Qual que é essa, mano? AMG GT GT63S. Nossa, que nome complicado, hein? Ah, eu gosto de ouvir escape direto, tá ligado? O bagulho é onde eu ouvi o rumo. Vamos dar uma olhadinha no rumo. Talvez essa. Vamos pra parte aqui em que ele acelera? Um salve aí, ó, pra galera do VHD voando baixo. Vamos ver acelerando aqui essa Mercedes, ó. Nossa, animal, mano. Nossa, animal, velho. Animal, sério, mano. Não sei se faria muito o meu estilo essa Mercedes. Cara, parece ser um carro assim, né? Mais sedã, mais compacto por dentro, talvez. Eu acho um carro louco. Ó, tem várias pessoas mandando aqui Porsche 911. Quase ninguém tem. Ah, e você pegou pesado, né? Porque a Porsche 911, tipo, mano, é um sonho de carro. Eu nem tenho dinheiro pra comprar uma vista. Mas tem um monte, mano. Tipo, tá virando meio que carne de vaca, eu acho, na minha opinião. Porque, mano, tem várias, 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 mano. Vocês sabem aí de vários youtubers que já tem Porsche 911. Na minha cidade tem várias que nem são de youtuber. 911 ela não tá exclusiva, não. Talvez em algumas cidades do Brasil. Mas aqui em Londrina tá pocando, mano. Sério, tá cheio, mano. Um palho rebaixado. Gostei, gostei, né? Tipo, tem o que minha mãe tinha, né? Que eu rebaixei uma vez. Dá pra comprar aquele palho de volta pra gente. Quem sabe, né? Tem aqui também a Velar Freitas 05. Um salve aí pro Freitas, né? Vamos ver como que tá a Velar 2022. 2022, top de lenha. Vamos ver. Velar 2022. Como é que tá? Esse carro é na 21. Olha lá. Carro arretado. Um salve aí pra rapaziada do canal Carro Arretado. É nóis. Vamos ver aqui. Eu vou tirar o som. Pra caso da direita autoral na música. Que tem uma música ali. Mas olha lá, mano. Olha. Por dentro. Ah! Nossa! Caraca, o painel nervoso, hein, mano? Câmera pra todo lado. Quanto que tá valendo uma belezinha dessa, mano? Olha o estacionamento dela. Vamos lá hoje, hein? Sensor de noite pra dirigir. Parece que não mudou tanto por dentro. Não sei. Tem uns Velar que eu já vi, mano. Farol, traseiro, dianteiro mudou bastante. Bem louco, hein, mano? Pancada. Vamos ver a FIP dela? Quantos que tá? Vamos dar uma olhadinha. A Bela FIP Velar 2022. Tá custando aí a bagatela de 533 a 561 mil. Carinho, hein, mano? Mas será que tem por esse valor? Eu duvido. Vamos dar uma olhadinha aqui? Só pra ver nas vendas aqui. Quantos que tão vendendo aqui a Velar? Ah lá. 2021, 650 mil, mano. As lojas vendem acima do preço da FIP. Não tem pouca lá. 2017, 2018, 2020. Ali você vai pagar 529. A P340 é a mais completa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó por dentro, mano. Bem parecida com a última mesmo, viu? Tipo, na minha opinião, tá bem parecida aí com a última. Não tem só um comentário da Velar. Tem vários, sério. Eu acho que a Velar, mano, é um carro que é um carro mais família, assim. Só que ele tem um público muito grande. Eu vejo que muitos de vocês gostam desse carro. E tem muita gente que mandou pra mim a Velar. Então, vocês acham aí que meu carro novo é uma Velar? Será, mano? Será que vai ser uma Velar? Deixa aí nos comentários. Comenta aí também carros que vocês acham que seria legal aqui pra mim. Eu vou estar de olho no comentário de vocês. E na próxima semana, provavelmente, tenha novidades aí. Porque agora, mano, já chega, filho. Já chega de procurar. Já tô pensando aqui. Deixa eu ver se o nome do meu próximo carro tá por aqui, por perto. Ah, inventador SVJ. É, talvez. Quem sabe, né? Se eu vender esse fone de ouvido aqui, já dá pra pagar metade, né? Baratinho. 8 milhões de reais esse carro. Bom, o negócio é o seguinte. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima em É Nóis. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí Tchau.